Riga aí que curte o meu canal, tudo bem com vocês? Aqui é o Black trazendo mais um vídeo pra vocês. O grande é o seguinte, essa promoção da semana está fraca pra caralho. Então é isso aí, vamos trazer mais um vídeo aqui, promoções das semanas. Deus With Gold, do dia 15 ao dia 21. Galera, tem muito ruim essa semana, tem poucas coisas e poucos jogos que vale a pena. E tem muita, mas muita DLC mesmo. Eu tinha até feito esse vídeo aqui, mas o vídeo tinha ficado bem grande. E não vale a pena, não vale a pena fazer um vídeo grande só falando de DLC. Vou ficar até chato de assistir. Então eu vou falar bem rápido aqui, somente o que me interessa mesmo. DLC eu vou deixar passar, você só vai ver a lista, eu vou deixar a lista na descrição. Se você já tem um jogo, talvez dê, vale a pena você comprar DLC ou COIN para o seu jogo. Beleza, então vamos passar bem rápido aqui. Para Xbox 360, Bionic Commander por R$9,80 na live BR. Bionic Commander Airman, por somente na live americana R$2,49. Um joguinho lá de plataforma, esse Bionic Commander aqui é bem antigo, eu não joguei. Se você já jogou, fala aí no comentário aí, tá ligado? Para a galera aí que se é bom ou se não é. Blow Diploma, é um joguinho de baseball, de futebol americano de monstros, velho. Somente na live americana também R$2,67, passa, não tem como pegar. A não ser que você tenha uma conta americana do R$360,00, senão você não consegue pegar. Call of Duty Black Ops 1, R$74,50, tá caro, esse jogo poderia estar em uma promoção melhor. Call of Duty Black Ops 2, Censor Pass, R$60,00, poderia estar em um precinho um pouquinho melhor. Call of Duty Ghost, Censor Pass também, R$60,00. Capcom Arcade, Gabinete, se você curte jogos retros, jogos antigos aí, talvez dê, vale a pena, seja obrigatório para você. Não é da minha época assim, eu não jogava videogame nessa época, então para mim, caguei, não curto. R$12,50, Caterina aí, jogo de tipo anime, tipo mangá aí, e também tipo puzzle, tipo puzzle, jogo de puzzle, de enigma, cara. Eu não curto, eu sou burro, não gosto de pensar. R$20,70, Dark Stalkers, Ressurreição, R$8,70, também é clássico, clássico daqueles retros, jogos bem antigos. Dead Rising 2, Cast West, somente na live americana, não tem como pegar. Deadpool, R$59,00 aí, poderia dar um precinho um pouquinho melhor pela versão, por ser a versão 360. E mesmo a versão do One, esse jogo é bem caro também, poderia estar melhor. Kaling is Dead, também não dá para pegar, somente na live americana. King Quest, Sense Ops, esse jogo, ele é gratuito, o primeiro episódio, acho que tanto no Xbox 360, tanto no Xbox One. Mas se você quer comprar o Sense Ops para dar direito ao resto do episódio de tudo, se você curtiu, R$55,80, tá caro. Mas, Efect 2, são DLC do jogo, R$10,00, mas Efect 3 também, são DLC R$9,80. WWE, 2K17, R$82,50. Esses jogos aqui, Mass Effect, eles são retrocompatíveis, funcionam no Xbox One. Então, eles estão no vault do AIX, se você tem ele lá, curtiu, e queira pegar o DLC, então, possa ser uma boa opção para você. Agora, para Xbox One, cara, não tem praticamente nada que vale a pena, nada, mas nada mesmo, só tem DLC e coin. Então, vamos lá, Black Ops 3, coin, Infinity Warfare, coin, Modern Warfare, R$350,00, DLC, você é louco. Mass Effect, Andromeda também, coin, Anima, Gate of Memories, joguinho, esse joguinho mais ou menos da lista aí. Assassin's Creed, Sensor Pass, esse deu, vale a pena, R$19,80. Assassin's Creed, Sensor Pass, Sensor Pass também, cara, só tem Sensor Pass, então eu não vou ficar falando sobre Sensor Pass. Você dá uma olhada aqui, ó, Assassin's Creed, Sensor Pass, Sensor Pass da Assassin's Creed, Black 2, T-Future, é um joguinho da Teutale aí, que é um dos piores jogos da Teutale, não vale a pena, somente na Lava Americano também, por R$8,00. Batman Arkham Knight e Sensor Infame, Most Wanted Expansion, R$9,50. Batman Arkham Knight, Sensor Pass, R$50,00, isso aqui é uma DLC, é uma DLC, e aqui é o Sensor Pass do jogo, Batman Arkham Knight. Batman T-Teutale Series, esse jogo é um joguinho que o primeiro episódio dele é gratuito, se eu não me engano, devo estar gratuito, então ele entrou gratuito um tempo, depois acho que ele voltou a ser pago de novo, por R$38,50 ou Sensor Pass, aí te dá direito ao resto dos episódios. Battlefield 1, Premium Pass, R$160,00, caro pra cacete, Battlefield 4 Premium, ele está no vault do EAX, mas se você não tem o vault, não tem o EAX e queira comprar o jogo, então vale a pena, pelo valor que está R$24,75,00, não tenho interesse de assinar a EAX, mas quero jogar um FPS bacana, vale a pena. E também a mesma coisa, eu falo do, isso aqui é uma DLC, Battlefield 4 Premium, DLC, DLC, eu pensei que era o jogo, mas, então esquece o que eu falei, não vale a pena, eu pensei que era o jogo, a não ser que se você curte mesmo o jogo, muito o jogo mesmo, aí você queira comprar a DLC. Call of Duty Advanced Warfare, Sensor Pass, R$60,00, não acho necessidade disso. Call of Duty Black Ops 3, Sensor Pass, pra quem é muito fã, R$92,40, poderia estar um preço um pouco melhor. Call of Duty Gold, Sensor Pass, R$60,00, cara, pra cacete. Call of Duty Infinite, Sensor Pass também, R$151,00, um jogo que é uma bosta, tá ligado, que é mais ou menos, o cara coloca o Sensor Pass nesse valor aqui, velho, você é louco. Dead Rising 4, Sensor Pass, esse joguinho ele está R$39,00 em mídia física no Walmart, se você comprou ele lá e queira comprar o Sensor Pass, R$15,60,00. Deadpool, joguinho que eu falei que poderia estar um preço melhor, R$75,00, R$57,00, poderia estar pelo menos R$50,00 no Xbox One, cara. Deus Ex Made Making Divided, Sensor Pass, R$32,50, poderia estar uns R$20,00, porque o jogo sempre quando ele entra na promoção, ele entra por R$50,00, por aí. Então aqui, de detalhe, não sei o que lá, isso é um bundle com 4 índices, não vale a pena, R$19,75,00, a não ser que você é fixurado por Game of the Score, aí talvez ele valha a pena, mas mesmo assim, pelo jogo não vale a pena. Dragon Ball Xenovance 1, R$12,25,00 DLC, Dragon Ball Xenovance 2, Sensor Pass também, R$70,00, caro pra cacete. Fallout 4, Sensor Pass, R$117,00, caro pra caralho, aqui também são várias DLC do Fallout 4, e Farquay 4, Sensor Pass também que dá direito a DLC do Vale do Yetis, que se... R$15,60, vale a pena, vale a pena, FIFA 17% por R$100,00, e o FIFA 17 Deluxe Edition por R$116,00, ele tá no voto do EAX, For Honor Deluxe Edition por R$124,50, o jogo tem uma reputação péssima, velho, se você for ver a avaliação dele na Xbox Live lá, é péssima, e também, cara, servidores, muita gente reclama de servidores do jogo, cara, eu... Dizem que o jogo é... Dizem que o jogo é legalzinho, mas servidores atrapalha pra caralho, Forza 6, Porsche Expansion 15,60, Forza Horizon 2, aí, complete, deve ser alguma coisa que adiciona mais carros aos jogos, Gears of War 4, e Sensor Pass, R$111,00, R$111,00, cara, pra caralho, esse celular, Ghost Hack Windlands, um joguinho bacana pra jogar com os amigos, Sensor Pass dele por R$69,30, se você curte, se você queira, Hitman Hack and Pack, corra disso, não vale a pena, Just Cause 3, também, Sensor Pass, Sensor Pass, Pansion Pass, R$31,25, King Quest Sensor Pass, também, do capítulo 2 ao 5, R$51,00, R$55,80, Lara Croft, esse joguinho aqui foi dado nos games with Gold, joguinho até legalzinho pra jogar com amigos aí, cara, mas não é um grande jogo, não, velho, é bem raso, velho, bem raso, R$29,25, é o jogo mais é DLC, Lego aí, também é tudo DLC, Lego Sensor Pass do Lego, do Batman, Sensor Pass do Marvel Avengers, Sensor Pass do Star Wars, Life is Strange, esse aqui, você tem que pegar, se você ainda não jogou, vale a pena, cara, esse é um jogo que vale a pena você viver a história desse jogo, é uma história bem bacana, velho, bem bacana mesmo, R$11,70, sensacional, sensacional, super indico, se você ainda não jogou, Marvel Ultimate Alien, seu bundle, R$124,50, Mass Effect Andromes, R$155,00, é o jogo, e aqui o jogo mais DLC, R$175,70, também do Mass Effect, esse jogo eu não tenho muito interesse de jogar ele, mas, cara, como ele é da EA, é da EA, né, então provavelmente eu vou esperar ele entrar no vault do EAX, eu não compraria esse jogo, E aqui, Mortal Kombat, também, DLC do Mortal Kombat, DLC, DLC, aqui, jogos, nós temos um joguinho bosta, um joguinho de caminhada lá, ruim pra caralho, Naruto Shippuden, Ultimate Ninja, Storm 4, R$140,00, caro pra caralho, jogo mais DLC, DLC, e o Sensor Pass do Storm 4, aí, por R$44,50, joguinho aqui, também, vale a pena, cara, joguinho aqui, mais ou menos, joguinho de carrinho de corrida lá, bem zoadão, bem doidão, velho, Payday 2, aí também, que é o jogo mais DLC, aqui é tudo DLC, o jogo mais DLC, por R$32,67, Rabon 6, Year Pass 2, é o ano 2, né, é o passo 2 do ano 2, R$48,00, Resident Evil 0, aí, Complete Pack, aí, R$9,50, é DLC, é DLC, é o Resident Evil, Resident Evil, DLC, Resident Evil, Rise of Home Sensor Pass, aí, esse jogo foi dado gratuitamente, aí, no Live Gold, e se você queira comprar o Sensor Pass dele, a hora, é agora, e aqui, também, um joguinho ruim, também, não vale a pena, Shandle of Mono, Sensor Pass, do Sombras de Mordor, se você pegou, ele tava barato na promoção, aí, queira comprar o Sensor Pass, a hora é agora, R$19,60, Strip também, Sensor Pass, Sunset Overdrive, Sensor Pass, Tekken 7, Sensor Pass, cara, só tem Sensor Pass essa porra, Evil Item, Title Fall 2, aqui, bundle, R$50,00, é uma DLC também, UFC 2, é o jogo, R$42,50, está no volta do EA Access, UFC 2, Deluxe Edition, jogo mais DLC, R$50,00, Western Interactive Publish Bundle, não conheço, vamos abrir aqui, depois dá uma olhada, Watch Dogs 2, Sensor Pass, R$59,40, Roms, R$34,50, caro pra caralho, WWE 2K17 Digital Deluxe, R$121,00, e o WWE 2K17 Sensor Pass, R$61,00, vamos ver que jogo que é aquele outro ali, Porra, é um bundle com vários jogos aqui, velho, isso, bundle, o que tem nesse bundle, são vários jogos aqui, esse joguinho que é legalzinho, esse joguinho que é legalzinho, tem banco que também é legalzinho, esses outros aqui eu não conheço, Pô, mas tá caro pra caralho, velho, R$50,00, você é louco, cadê, cadê, tá aqui, né, R$50,00, caro pra caralho, não compensa, não compensa, beleza? Então é isso aí, galera, essas são as promoções da semana aí, uma bosta, não tem nada pra você pegar, cara, só tem DLCs, essa porcaria, cara, passa direto, guarda seu dinheiro aí pra Black Friday, pra mais pra frente, mas não é necessário comprar nada nessa promoção, A não ser que você já tenha algum jogo que está aparecendo aí, e você queira pegar a DLC ou Sensor Pass do jogo, beleza? Então é isso aí, tamo junto, valeu, é nóis, e fui!